eu acho que voltou né eu acho que vai ficar bem eu acho que agora foi né voltou aí não sei não chegou com a internet foi o servidor da Twitch eu mudei o servidor uma magoinha falo demais né o o que eu ia falar é eu mudei o servidor aqui tava no automático aí coloquei coloquei o outro lado certo vamos ver né tem um Twitter ali agora tá ok né e eu teguei a divisão de 500 funcionários vixi no long nossa que boa hein testei seriado bem de boa a Apple bloqueou o jogo do Microsoft por uma questão olha o Macau ali cara vai ter que ver o aparelho vai ficar falando mal do Fortnite toma sua live cai exatamente não pode falar mal do Fortnite não é dois vamos ver o assunto que é melhor valeu Delta obrigado aí pelo sub atualização do CFT nona temporada pretas promoção a gente fez ontem né dinheiro esquecido o saco começa nessa terça-feira o Não. Hum. Hum. Que que é isso aqui? Quero receber do que? Se você quer apenas saber se há algum valor disponível, vai ter esse. Vamos ver. Vou fazer aqui, não vou fazer nesse... Ou se eu tenho alguma grana para receber, não sei, vamos ver. Chegou lá e você tem 3 reais. Pera aí. Vamos ver quantos... Bilhões! Nossa, eu tenho... Não foram encontrados os valores a receber. Hahahaha. Não tenho nada a receber. Não tenho nada. Nem um real, cara. Quem quiser saber se tem algum valor para receber do Banco Central, ó. Vou jogar o link aí. Quem sabe... Coloquem aí o seu CPF e o dado de nascimento. E aí tem uma graninha. Quem sabe se você recebe uma grana do governo aí, cara. Então... Então... Olha lá. Agora para... Se acaso vocês estiverem, tem que entrar nesse... Melhor digital. Valeu, Macaulay. Ah, tô maluco. Não tenho nada. Bebê. Só boletos. O... Tivo Osgar... Tivo Osgar não. O... Steven Land completou o Launcher Heroes. O mouse da Razer. Vou falar nisso. Como é que é o nick do Elvis mesmo? Deixa eu ver se eu tenho um telegram. Tem uma notícia ruim para dar, gente. Ruim é sim, né? Meu controle do... Do Series S e já deu Drift. Você acredita, cara? Como é que é o... Como é que é o... Vou ter que mandar para o Elvis arrumar para mim. Está subindo o analógico direito. O meu do Series X funcionou belezinha. Agora do Series S... Cadê o... Como é que chama o nome dele? É games... É? Conexão Gameplay? Será que é? Deixa eu ver. Ah, eu devo ter ele no Zap. Estou procurando errado, não é no telegram. É? Precisa jogar menos e opinar mais. Assim fica difícil. É verdade, Macau. Eu tenho que seguir os grandes exemplos. Controle não aguenta. Eu tenho que seguir o exemplo dos grandes mestres, né, cara? Eu estou... Eu estou fazendo errado, né? Ontem já se viu, né, Macau? Ligar o videogame todo dia. O certo é tipo assim... Você olha no meio e fala... Nossa, ó. Liguei o videogame uma vez. Uau! Aí sim, cara. Aí sim. Agora... Fica aí... Ligando o videogame todo dia, cara. Pô, não há... Uma console que aguente, né? Aí o console já começa. Vamos parar com... Com esse... Com esse... Com esse liga e desliga? Que ninguém aguenta mais? É... Acho que está no e-mail, cara. Deve estar no e-mail. Deixa eu achar aqui o e-mail dele. Eu mandei aí faz tempo. Só. Tchau, viu? Não? Vou puxar aqui Achei Deixa eu ver o e-mail dele Vou até mandar um e-mail para ele Hum Por aqui, eu vou mandar aqui pelo celular, mano Elvis Matoschow Dá para ele aqui Controle Dos seres S Com Drift Ah, ele me arrumou o controle, ficou bom para caramba, cara Ele arrumou dois controles, meu Hoje descobri que meu controle 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 branco Está com Drift No analógico direito Fica subindo do nada Tentei abrir e passar um limpa contato Mas não adiantou Por favor Por favor Me passe Seus dados Para eu enviar 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 O controle O controle Para a vossa Senhoria Arrumar Atenciosamente 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 Johnny Clyde Um pouco Um pouco Do Series S Cara, não usei muito Não usei muita coisa não O meu O meu do Series X Até hoje Não deu problema nenhum Do Series S Cara, eu usei o que, cara? Não usei Dois meses Nem isso Vai Tomar no cu Deu Deu sim Cristal Deu Descobri essa madrugada Descobri essa madrugada, cara Eu vou Falar nisso Deixa eu ver quanto que está Já que a gente está aqui Vamos ver o negócio aqui Quanto que está um Eu vou comprar outro controle É que o controle Esse controle Ô Cristalvo Eu não reparei Mas atrás está escrito lá Journalist Edition Aí Aí fodeu O meu O meu do Series X Não tem problema nenhum, cara O meu do O meu do Series X Tanto é que eu usei Usei e deixei lá com meu pai Meu pai está usando lá e Agora esse do Series X Eu fui Fui abençoado, né? Quanto está custando um controle? 400 paus Ele é vermelho Quem que comprou? Quem? Acho que foi o Guitar Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo Teve um cara que comprou no grupo Achei tão bonito, cara Deixa eu ver aqui Nossa, Kart Rider Postar aqui Postar aqui Como que vai lançar essa porra, hein? Eu vi alguém aqui Deixa eu ver essa fotinho Bom dia, Joe Dezoito mil fotos Dezoito mil fotos Tem no grupo Puta que pariu, mano Deixa eu achar aqui Ah, tem uns controles doidos aqui Eu estou pensando Vou pegar um controle novo Vou mandar arrumar esse daí Mas vou comprar outro Esse aqui é o Pulse Red Esse aqui é 50 palma em cara Tem um azulzinho É o preto normal É o original Bonito Dá uma olhada no Comprou no Aliexpress? Mas é o original? Ah, do 8-bit do lá Ah, tá ligado Eu queria pegar o do Sala, só compartilhar a versão espanhola Do joguinho brasileiro Já comprei também Ah, o One Step After Fall lá Quanto custa aí, Cristóvão? Quanto custa o One Step After Fall aí, Nano Em Portugal? Quantos euros? Será que eu devo pegar um Será que eu devo pegar um vermelho Ao invés de pegar Esse vermelho parece que tá bonitão, cara Será que eu devo pegar esse vermelhinho aí? Game Pass, não O que ele comprou? O que ele comprou? O que ele comprou? O que ele comprou? Ah, compro na Amazon Tem que atualizar o controle Cara, eu gostei desse vermelho, hein? 5 euros? Eu gostei desse vermelho, cara Só o preço que não é legal, né? Quem que... Quem que... Teve alguém que comprou esse... Esse controle é muito bonito Eu até adoro de usar Bonito mesmo Vai ver Ó, se você parar pra pensar A diferença dele Pro normal Esse aqui é 418 E o outro é 450 Um pouquinho mais caro, né? Eu tenho os três Esse verde O amarelo Eu vou... Acho que vou pegar esse aqui Eu tô pra receber uma graninha aí Eu vou dar um update no... Eu vou dar um update no meu PC Eu vou colocar... Eu vou trocar a placa de captura Eu pretendo trocar a minha placa Pegar uma 4K Vou ver se eu vendo a minha outra Só não vai... Só não vai dar pra pegar o monitor agora, entendeu? Então... O monitor eu vou ver o que eu faço, cara A diferença de preço é a lata de spray Então... Eu quero colocar uma placa de captura Quero trocar o HD Colocar um HD Trocar não, né? Eu vou adicionar Porque o HD que eu tenho não vou tirar Eu quero colocar aquele HD... NVMe Que minha placa suporta Eu vou deixar meu PC Pronto pro 4K, entendeu? Pro 4K sim Não pra... Pronto pro 4K Não pra editar em 4K Porque eu já consigo editar em 4K Eu vou editar... E editar em 4K não é problema O problema é capturar em 4K, entendeu? Então... O Guitar... É você que tem esse controle Ou esse aqui? Você postou uma foto Uma vez no grupo Eu não lembro se é esse aqui Ou se é esse Elétrico e Volt, cara Eu tô... Nossa, tem um lugar mais barato? Ah, é o Elétrico que você tem, né? Tem outras opções mais baratas aqui? 409? Deixa eu ver o que é isso aqui E no Elétrico tá 409 Aí você paga 30 conto de frete e sai na metade da mesma Porque você tem esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui é bonitão mesmo Pô, vou comprar outro controle O meu... O meu deu Drift, o Mago Mess Eu vou mandar arrumar O meu do... Porque eu... Eu tinha... O meu do Series X eu deixei com o meu pai, né? Dei pra ele de presente O meu do Series X Que nunca tive problema Esse branco que... Esse branco do Series S Ele deu Drift Aí eu vou mandar arrumar Entendeu? Mas eu quero comprar outro Então... Como eu falei, vai sobrar uma... Vai sobrar não, né? Vai entrar uma graninha agora essa semana E vai dar pra comprar... Eu vou ter que comprar a placa de captura Vou comprar uma placa de captura nova Vou comprar... O... Pretendo comprar, né? Pretendo comprar aquela memória lá O HD... O NVMe lá E... Que mais? E... O monitor não vai dar Entendeu? Aí... Aí eu vou... Eu tenho que escolher Ou eu compro essas coisas Ou eu compro monitor Não adianta nada, velho Não adianta nada Eu... Eu... Se bem que o monitor é mais caro, né? Aquele monitor custa 4 e ela vai pedrada, né? O monitor é bem mais caro A placa... A placa... A placa é essa aqui, ó Que eu vou pegar... Ah, outra coisa sobre a placa Eu dei pesquisando Eu vou pegar essa aqui, ó Essa aqui, ó Vai dar 2 conto Vê só? Essa aqui, ó Não, não é essa aqui 2,700 Tem uma mais barata Vê aqui, ó Tem essa da dona Jurema aqui Mas essa da dona Jurema Não tem boas avaliações, entendeu? Então, essa aqui, ó Vou pegar esse aqui, ó É desse... Esse aqui parece ser bom Vai dar 2 conto D... A... Aqui, caramba Eu só preciso confirmar Eu só preciso confirmar Eu só preciso confirmar Só que qual que é o problema, né? É... Acesse vitrine Então... O... A placa, o... O que que o Guitra falou? Monitor abre vaquinha A placa... A placa de captura A placa de captura O HD O HD O HD também vai ser caro, velho A placa de... Memória eu achei que ia precisar Mas não vou É... Bom dia, Fredark A placa de captura O HD O que mais que eu vou precisar? Memória, não Eu tive... Memória, pra você ter uma noção Essa madrugada tava... Até o Alessio... É uma HD 60 Pro? Não! Não é a HD 60 Pro É a 4 Eu tava vendo sobre placa Essa aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Essa aqui, ó 4K 60 Pro Tem duas Tem a... Tem a HD 60 Pro E tem a... Sim, NVMe vai ser pro PC Essa aqui É... Ah, lembrei que eu preciso comprar Seu controle já perdeu a garantia de 3 meses Cara, eu... Eu acabei... O José Ademir Eu acabei abrindo o controle Então eu já... Violei a garantia Então... Já fiz merda já Eu abri pra tentar limpar ali Entendeu? E... Na verdade passa, né Guita? Na verdade essa placa aqui, ó Deixa eu ver se ela faz 120 Ela faz 120 sim, Guita Ó Mostrar aqui Por que que eu... Deixa eu mostrar um negócio aqui Quer ver, ó Por que que eu mudei de ideia? Viu só? Eu ia pegar aquela... Eu ia pegar... Eu tenho que ver... Eu só não tenho... Tenho que ter certeza se ela funciona Eu gato... 4K Pro Ó A diferença dela Pra outra Ó Ela tem HDR Ela tem o VRR Tem tudo isso aqui Na verdade ela é superior a... Tem uma tabelinha aqui, ó Deixa eu mostrar pros senhores aqui, ó Ó aqui, ó Tem uma tab... Que pariu Não, mas viu, José Eu tô de boa Eu vou mandar... Vou mandar meu controle pro Elvis Ele já arrumou dois controles Meu cara é super gente boa Eu mandei... Acabei de mandar um e-mail pra ele Ele... Eu tive dois controles Deu problema, né? Um... Foi o... E um outro lá que também tava zoado Ele arrumou os dois, cara Ele arrumou os dois Então... Não dá nada, não E foi um precinho bacana também Então não dá nada Ó Se comparar... Tem as três, ó HD 60X Que é aquela que eu queria Tem essa outra aqui 4K60S mais E tem essa que eu vou pegar, ó A 4K60 Pro MK2 Ó Tem VRR Pass Through Ou seja O... Ih, travou tudo Nossa, travou tudo aqui Deu uma travada aí na transição, hein? Caralho! Mano, o PC tá peidando aqui, cara Deu uma travada aqui, cara Porra! Tem VRR Pass Through Ou seja, eu vou conseguir jogar com VRR Tem... Tem... Tem o... O HDR10 Que captura igual a outra O... Nossa, esse aqui tá meio zoado esse zoom, né? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom Pra ficar melhor Ah, assim ficou melhor Uma vantagem dessa placa Ah, que aqui tá torto, né? Uma vantagem dessa placa aqui É que ela... Ó Essa placa aqui Ela não tanca a 4K60 Pass Through Ela não tanca E ela também... O que mais que ela tem de desvantagem? A única coisa que ela tem de desvantagem é isso, né? Deixa eu ver... Essa 4K60 faz tudo, cara Só não tem a conexão USB, né? É PCI Express Do resto ela faz tudo Tem tudo Então, eu falei... Ah, quer ser uma coisa? Por que que eu vou pegar... Por que que eu vou importar essa... Essa externa, entendeu? Ah, lembrei outra coisa que eu preciso comprar É... Também não vai... Também eu... Eu vou ter que comprar isso aqui Não, não vai estar 2.700, né? Achei que foi assim melhor aqui Cadê? Ah... Ver detalhes... Deixa eu adicionar o carrinho também Vou arrumar aqui Então... Aqui, ó... Aqui, ó... Tem isso aqui, ó... Pessoal... Voltei comprar isso aqui também, ó... É... É... Chaveador... 4K60... É... 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 não é isso aqui, qual que é isso aqui? não é isso aqui, não é isso aqui não tô vendo errado, HDMI, esse aqui, quer ver, ele tanca até 8k, quer ver, eu achei um, não, não, não é chaveador, não, deixa eu ver não é esse aqui não, esse aqui, quer ver, é suite, suite, HDMI, é esse aqui, ó, chaveador HDMI 400 palca, é esse aqui que eu preciso comprar, o que que essa porra faz? é, eu entro com, aqui eu ligo o series S, o series X e o 360, eu ligo tudo num lugar só, entendeu, aí quando eu quero mudar, quando eu quero mudar de videogame, eu só aperto um botão, entendeu, hoje o que eu tenho que fazer, hoje o meu switch lá tá tudo fudido, se aperta o botão não funciona, eu tenho que ficar lá, tira e põe, HDMI, tira e põe, aí é só faísca, né, cara, toda hora, tira e põe aquela faísqueira, né, bonito, vizinhança, ó, nossa de sala, a noite lá é bonito, cara, agora esse aqui não, esse aqui, e por que que tem que ser esse daqui? porque esse aqui ele tanca 8k 60, 4k 120, ele tanca, é, é HDMI 2.1, né, então esse aqui tanca a pirocada, entendeu, os outros não, tem uma anteninha ali, ó, como é que, ó, como é que fica o esquema, ó, ó, aqui liga uma, por exemplo, ó, como é que ia ficar o esquema, ó, eu ligo o Xbox aqui, o 360, ligo o series X, o series S, ligo a mãe, a tia nena e o Juju, aí tem a output, que é a saída, a saída vai pro monitor, entendeu, isso não tem perda de qualidade? Se for o Mr. Leap, se for esses daqui, tem, esses de, esses vagabundo aqui, ó, vou duplicar aqui, ó, esse, esse de 400 conto, não, mas esses daqui tem, esses daqui tem, ó, ó, esses baratinhos aqui, tem uns 50 conto aqui, ó, vê, ó, 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 esse aqui também parece interessante, ó, tem uns de 50 conto, tem uns baratinhos aqui, ó, esse aqui, ó, esses daqui é uma merda, esses daqui não, o meu é o simples também, mas acontece, é, como eu quero, como eu vou querer o VRR, vou querer o HDR, vou querer o 120 FPS, eu vou querer o caralho a 4, você tem que pegar, você tem que pegar um bom, né? Não, não, depende o Braddock, depende, depende, se for que perde um monte de feature, depende, esse aqui não perde, não, ó, esse aqui, se não me engano, tem suporte a VRR, aqui, vê só, ele tem suporte a HDR, tem suporte a tudo, em pastura, tudo isso aí, depende do modelo, né? Deixa eu ver esse modelo aqui, o que é isso aqui? Nossa, o que é isso aqui? Então, aí, Dolby Vision, Dolby Vision, teria que ter um monitor ou TV Dolby Vision, né, que não vai ser meu caso, né? Sim, precisa de um monitor ou TV 4K, exatamente. Aí, é óbvio, né? Mas, é um passo de cada vez, né, galera? Primeiro passo vai ser trocar isso, depois vem o monitor, né, monitor, por isso que eu falei, monitor, monitor eu vou ter que dar um, vou ter que esperar, entendeu? A grana que eu vou, que vai, que vai entrar aí, vai dar pra comprar essas coisas só. Aí, vai sobrar uns troquinhos, vou pegar o controle. O monitor, o monitor que eu quero, custa 4, ele lá vai pedrada, cara. Ele ali vai ter que dar um, vai ter que esperar. Deixa eu ver só. Ó, esse modelo aqui, deixa eu ver, ó, eu preciso dar uma pesquisada, ó, esse modelo aqui, ó, esse aqui só tem duas entradas, mas esse aqui suporta, ó, ó, esse aqui suporta, deixa eu ver? Deixa eu ver, ó, ó, suporta 144 Hz, ou seja, suporta 120, suporta até 2K 240, ou seja, esse aqui suporta 1440, 120, vai dar pra ver. Suporta o VRR, o FreeSync, agora eu não sei se HDR suporta essa porra aqui, né? Sim, ó, suporta 3D, Sec, HDR, Dolby, Dolby Atmos, Dolby Q, Dolby Caralha 4, entendeu? Mas não adianta, Caeiros, não adianta eu pegar primeiro o monitor, Caeiros, não adianta. O que que adianta? Eu vou pegar o monitor e eu não vou conseguir, eu não vou conseguir jogar em 4K com o monitor. A minha placa de captura é 1080, eu não vou conseguir jogar. Eu tô com o monitor lá, nossa, que legal, eu não vou conseguir jogar em 4K, eu não vou conseguir capturar em 4K, eu não vou conseguir fazer nada. Na verdade, é um passo a cada vez, cara. É a primeira coisa que eu vou estruturar isso, aí depois vou continuar em 1080p, até eu conseguir comprar o monitor, entendeu? Tudo não dá, cara, essa brincadeira aqui vai dar uma... Nossa! Faça as contas aí, quanto vai ficar a brincadeira, cara. E outra, pra capturar em 4K, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é dar um upgrade no canal e todo o conteúdo ser 4K 60, tudo. Vou capturar tudo em 4K 60, entendeu? Eu quero trazer esse conteúdo pro canal. Entendeu? Só que tem que ser gradativo, né? E pra mim, eu uso, eu uso esse... Eu preciso de um splitter, porque o que acontece? Eu tenho três consoles lá, né, velho? Então, tudo bem que o 360 não vai ser de nada disso, né? Mas um splitter é extremamente útil, entendeu? Porque uma coisa vai puxar na outra. Você vai trocar... Se fosse só editar em 4K, eu não precisaria trocar o HD, entendeu? Não precisaria trocar um NVMe. Mas como eu vou capturar em 4K 60, meu amigo, 4K 60 é pesadérrimo, cara. Entendeu? Se for capturado sem edição, arquivo bruto ainda vai precisar de espaço no HD. Sim, eu vou ter que pegar... A minha ideia é pegar um NVMe de 1TB. Que marca que você falou aqui? O green? Essa marca aqui? Pode ir do green. Ah, esse aqui até que tá um precinho melhor, né? 270 reais até que tá melhor. Pena que é só 2. Duas entradas, né? Ah, mas tudo bem. Se bem que eu tô usando só 2 mesmo, o máximo que eu tô usando. Deixa eu ver se tem aqui. O green. Switch. HD. Deixa eu ver se tem de 3. Ou se tem mais. Ah, não. Ah, não. Sim, sim. Eu tenho que... Porque é o seguinte. É... É... Eu... Surgiu uma oportunidade. Lembra que eu falei pra vocês que tem que esperar? Tal. Surgiu... Pô, conseguiu o Siris S. Show de bola. Ganhei o Siris S de vocês. Agora surgiu uma oportunidade aí. Surgiu uma... Nessa semana vai entrar uma graninha. Falei, pô, o que que eu vou fazer? Eu falei, pô, faz tempo que eu não... Faz tempo que eu não... Não invisto no meu setup, né? Não dou... Aí eu pensei. Falei, pô, eu acho que já tá na hora de eu migrar pro 4K, né, cara? Mas eu não quero só... Porque por mim, se eu fosse pensar só em mim, eu taco lá o monitor, foda-se a plaga de captura, transmita o gameplay, transmita o gameplay direto do console e se foda. Mas eu não quero isso, entendeu? Eu quero poder produzir um conteúdo bacana, um conteúdo em 4K. Entendeu? Eu quero poder investir no canal. Não é nem tanto pela questão do retorno financeiro, viu? Porque... E dá resultado, vocês sabem que é linguiça, né? Já cansei de falar isso no canal. O que dá visualização, tudo é linguiça, react. Gameplay mesmo, o jogo não dá. Mas é mais porque eu quero, porque eu gosto, entendeu? Então... Eu quero poder fazer isso, trazer esse conteúdo, entendeu? Só que é investimento alto, né, mano? Cadê, Edu? Esse green não tem... Ah, tem esse aqui, ó. Ele tá mais barato. Que divisor. É só que isso aqui é 1.4, né? É, ó. Isso aqui não é 2.1. Deixa eu ver aqui. É... Switch. Academy. 2.1. Quando eu tiver com tudo completo, Sala, faz um comparativo. Capturando em Full HD e 4K. Ah, lógico que vai ter diferença. Não tem nem como. Não tem nem como. Não, dá pra fazer. A diferença... É, ó. Mas aí que tá. A diferença, ela é perceptível na resolução quando o jogo tá com a resolução mais alta. Não adianta nada eu pegar o 360 e capturar. Eu vou até fazer isso. Capturar o 360 em 4K. Só que a gente sabe que ali vai ser... É o psique ali, entendeu? Entendeu? Então... Esse aqui é o mais caro? Nossa, não dá a ver. Você põe... É, acho que isso é o mais caro que eu vi. É, mas... Esse aqui é outra coisa. Esse aqui, ó. Tem esse e tem esse. É os dois. É esse aqui. Não, esse aqui não. Ó, esse aqui é HDMI 2.1. Pra vocês terem uma noção, o meu cabo, HDMI 2.1, tá na caixa. Do Series X. Tá lá. Eu não vou usar pra quê? Por que que eu vou pôr aquele carro? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não tenho ainda dispositivo pra isso, entendeu? Então... Agora, esse aqui... Esse aqui tem uma porta a mais, né? Aqui tem uma porta a mais que esse o Green aqui. Esse aqui é só duas, né? É o mesmo princípio, ó. Entra... Eu tenho... Ah, não. Esse aqui tá errado. Não usou pra não gastar o cabo. Exatamente, Dalgax. Não pode gastar, né? Você sabe o que acontece, né, Dalgax? É... A faísca no cabo 2.1 é mais forte, né? Então é perigoso. Então eu vou usar um cabo 2.1. As faíscas que saem mais... Mais nervosas, cara. Tá umas faíscas lá nervosas. Não, não vou usar isso aí, não. Vamos usar o basicão, que é a faísquinha normal, né? Aquela faísquinha básica. Cara, eu acho que eu vou... Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tem as especificações. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah... Ah, deixa eu ver esse aqui. Ah, facilmente... Suporta até 8K, porque a HDMI 2.1 suporta até 8K, né? Esse aqui eu não sei se... Estou usando a HDMI do Series X mesmo na TV 4K. Ah, mas se a TV tiver 2.0, tá certo. Você tá usando o cabo certo. Eu não tô usando porque eu mesmo preciso. Esse aqui... Esse aqui... Não fala, né? Que tem suporte pra... Esse aqui fala, né? Que tem suporte pro... Esse aqui... Como é que chama isso aqui? Marca... Marca isso aqui? O green. Não. É, ó... Input 1. Ó, entrada 1 e entrada 2. Tem duas entradas, né? Ai, canceira. Não posso ter. E aí... Com uma única saída. Agora, pra alternar, a gente tem que apertar o botãozinho ali, né? Esse aqui não é com controle, né? É um botãozinho, né? Deixa eu ver no YouTube se eu vejo alguma coisa desse... Deixa eu ver se eu vejo no YouTube alguma coisa. Ó, 2 também já tá... Se é o Mic 2, não. Vamos ver. Vamos ver. Por fone. Da Ugreen, né? Que é um switch HDMI. Que eu tava precisando aqui. No seguinte intuito. Eu tenho aqui esse monitor, né? Eu tenho um monitor que é a TV. OLED da LG. E tenho aqui esse monitor no canto. O qual ele tá ligado tanto pra trazer um vídeo. E aí... Selecionar o meu busberry picado aqui nesse switch. Ele suporta conexões até 4K. Pelo que eu entendi, é até 4K 60 Hz. Tá? Não é esse aí. É outro modelo. Botão. Tem até um LEDzinho de indicação. Basicamente é só plugar aqui e ele tá funcionando. Vamos testar. Bom, ele já tá aqui montado. Ele já acendeu aqui o LED. Tá ligado o mini PC. E tá ligado o Raspberry. Tá? Eu venho aqui, ó. Vou mudar... Ele aperta o botão e troca. ... a minha entrada HDMI. E tá funcionando. Tá o mini PC. Agora vamos fazer a troca. E agora foi pro... Mini PC não. Tava o Raspberry. E agora foi pro mini PC. É isso mesmo. É isso que eu preciso. E agora a gente vai trocar de novo pro Raspberry. É. É isso mesmo. É um dispositivo que você aperta o botão e ele troca. É só isso. Deixa eu ver aqui. O Green 8K. Vamos ver. Não é o cabo. É esse aqui, ó. É esse aqui. É, é um plug-in-T. E o 8K 60. Porque aí você precisa usar um switch. Porque ela é maior. Mas enfim, cara. É bem pequenininho, né? E aqui o input, ó. Então você dá pra... Você pode estar ligando... Sim, é chinês essa marca, Dalgax. Pode ser uma câmera. Ou pode ser... E não vai ter o teste essa porra? Não. É, é diferente. Você pode ver que... Esse modelo aqui é um... O 4K é um modelo. O 8K é outro. O que que muda? Muda que um é HDMI 2.1. É. Esse... Esse o Green aqui. Esse aqui parece interessante. Talvez tem insight alguma coisa, né? Tem insight. Eu achei interessante porque ele tem, ó. Ele tem compatível... Ele é compatível com os... Como é que fala? Com HDR, com... Qual outro que tem aqui, é... O VRR também, ó. VRR, FreeSync. Então... Esse aqui tá mais interessante. Tá mais... Deixa eu ver aqui. Se eu vejo alguma informação dessa... É, eu vou dar uma pesquisada aqui, ó. É... O Green... Aqui, ó. Minha página oficial dele. O Green.com O Green 2 em 1. Tá. Deixa eu ver aqui. As mesmas fotinho. Vamos ver. Plug and Play. Pequenininho. Aperta o botão troca. Ok. É... Tem um power... Tem que ligar ele no USB. Beleza. É... Tudo bem. Veja. O meu lá não precisa ligar em coisa nenhuma. Esse aqui precisa de alimentação. Não dá pra ter da zoom aqui. Deixa eu ver. A zoom aqui tá bem cagadão, né? Bem cagadão, né? Ah... Tá. Ó, ligou um switch e ligou um... Deixa eu ver. Saída. Resolução. 4K120. 8K60. 8K60? Tá. Que pariu. Ah... Pra mim só ter 4K120 já tá bom. Já. Vai. Vai ter reaction, verdade. Daqui a pouco. Só tô vendo isso aqui. Eu não conheci esse o green aqui. Eu ia pegar o outro, né? Mas eu acho que esse aqui... Eu ia pegar esse aqui, que é mais caro. Mas eu acho que aquele o green ali, além de ser mais barato, ele... Ele atende, entendeu? Deixa eu ver. Aqui não fala nada, Dudu. Aqui não fala nada que ele suporta, né? Aqui não tá falando porra nenhuma. Mas... Mas eu vou dar... Enfim... Enfim... Chega um ponto que tanta resolução é imperceptível pela visão. Depende do tamanho da tela, Suede. Depende do tamanho da tela. 8K no celular Não muda nada Não vai perceber a diferença Porque existe um limite Para a densidade de pixel Existe um limite Agora, numa TV de 50, 60 polegadas Aí tem diferença, depende do tamanho Entendeu? Então... É... Vai muito do dispositivo Tem dois fatores Tem dois fatores A resolução E a taxa de De... De... Transferência, ou seja Megas por segundo Entendeu? Eu já fiz isso em live Você já viu em live Quando eu coloco bem baixa A taxa de transmissão Eu fico tudo borrado Parece switch Você já viu isso já, né? O... Até o Gitter já tirou umas prints Uma vez Eu fico tudo borrado Por quê? Eu estou em 720p Só que eu estou em 1080p Só que eu estou em 1080p Uma questão interessante Sobre jogar em 1080p Um jogo nativamente em 1080p Ele é inferior A um jogo rodando 4K Reduzido para 1080 Dá para perceber a diferença Dá para perceber que eu jogando Eu sei que o jogo está rodando uma resolução mais alta Por quê? Porque quando você olha lá no fundo Quando o jogo está Em uma resolução mais alta e ele diminui Você não tem Você não tem encerrilhado nenhum É tudo nítido, tudo detalhadinho Agora quando é 1080p o que acontece? As imagens lá do fundo não estão em 1080p Aquelas imagens, muitas vezes estão até menos Resolução menor, aí você vê um serrilhadinho Você vê uma diferença, e tem diferença Sem contar que os pixels A densidade de pixel é maior Está comprimido ali Está tudo comprimido, de 4K para 1080 Está tudo espremido Acho que eu vou pegar esse aqui Acho que eu vou pegar esse Esse o green aqui Eu vou dar uma chance para esse aqui Vamos ver se Sim, Aranda Está tudo bugado Tudo bugado Quanto que custa esse aqui? 270 pau O outro era 400 Esse aqui tem um a mais Se tem na Amazon Preciso dar uma olhada Esse aqui está meio genericão Agora não sei se Não tem aqui Aqui não fala Deixa eu ver na Amazon Só que uma coisa puxa a outra Tem Series X aqui Agora está normalizando É Switch HDMI 1 O meu é essa bosta aqui O que acontece? O meu aperta o botão Não muda nada Está tudo fudido O meu tem que ficar Tira e põe cabo ali Tem que ficar isso aí Tira e põe cabo Eu já comprei isso aqui Isso aqui é uma merda Negócio aqui é uma porcaria Não presta Esse aqui Esse aqui não sei Esse aqui é mais baratinho Olha tem Silgrim aqui Esse aqui é mais basicão Não é o 2.1 Ventron interruptor Deixa eu ver isso aqui Como é que tem isso aqui Feio né Design bem feio Ah tem o Green Vamos pegar por preço O maior Ordenar por Nossa Parece umas coisas nada a ver aqui Monitor Porra cara Parece uns negócios nada a ver Nada a ver Olha isso aqui Tem isso aqui Adaptador HDMI Isso aqui eu tenho Desse aqui Esse aqui é útil Para quebrar Para quebrar o Do Play 3 lá Que ele tem bloqueio né Você precisa usar isso aí Para capturar Senão você não consegue capturar Deixa eu ver aqui Ventron interruptor De direcional Deixa eu ver É 1080 né Não deve ser Deve ser 1080 Ah não fala Ah esse aqui não Ah esse aqui já é 2.0 350 pau Isso aqui Uh tem controlinho Tem controlinho Cara esse controlinho É uma boa né Se só pum Aperta ele já troca Chave seletora Hub 4 Resoluções 4K30 Ihhh Não faz 60fps E já tá peidando A farofa Que não tanca O talo do talo Aí não adianta Só suporte a 30fps Esse aqui já não presta Não presta sim Para mim não serve Entendeu Esse aqui já não Pode esquecer Porque não adianta nada É tudo uma sucessão né O videogame vai para o switcher O switcher vai para a placa de captura A placa de captura Passa pelo PC E vai para o monitor Se tiver um ali Que não for compatível Já downgrade Já vem monstro É isso aqui esquece Bom vamos para o react né Já é 10 horas né Fiquei vendo isso aqui O tempo voa né cara Então como eu estava falando A minha Ah eu perdi o link Puta Caralho Vou deixar ali no pente Aquele Peraí Puta Puta Isso aqui Isso aqui Não é isso aqui Eu vou deixar no histórico Aqui Porque daí Quando for pegar Não é isso aqui Não é isso aqui Eu gostei É isso aqui Achei legal Cadê Emenda Valeu Luiz Nossa parece Tem cada coisa em HDMI Que os caras fazem Esse aqui Esse aqui Está mais barato Isso aqui Brasil Esse aqui Mesmo Deixa eu ver 4K 144 2K Beleza É isso aqui Até achamos por cima Deixa eu ver se esse vendedor É Vendedor Está aqui De boa É isso aqui Mesmo Vou pegar esse link Aqui Vou deixar Depois eu vou Deixar ele Separado Aqui Vamos para o React Sei que vocês estão esperando O React É isso aí Nossa Aqui É 200 Pila Fecha Fecha Esse aqui É a placa De captura Eu preciso ver Se essa placa Preciso ver Se essa placa Suporta Na minha Eu acho Que suporta Eu acho Que suporta Então Vamos lá Então Ativizem o Blizz Nossa Que resolução Disso Aqui Tem isso aqui Nossa Está uma Carroça Isso aqui Hein Carol Olha Caralho Caralho Velho Nossa PC Aqui Está Peidando Hein Porra Está aberto Aqui Deixar isso aqui Tá desesperado e nem sabia? Pois é, cara Vamos ver, né? O que acontece, né? Deixa eu resmençar isso Se eu perdi alguma coisa aqui O Atomic Heart tinha me perguntado E o Atomic Heart ainda não saiu a atualização, viu? Então tem que esperar, né? Qual o vídeo que você mandou pra mim? Ah, eu vi lá, Algui Eu vi Eu vi o vídeo que você mandou Mas não assisti inteiro Não assisti inteiro Vi o comecinho só O canal, aquele Apert Start é bom demais, né? O cara manda muito bem Agora, eu vou rapidão no banheiro e já vem A gente já vai... O primeiro react de hoje é isso aqui, ó Eu não lembro quem que mandou pra mim isso aqui Mas segundo o cara aqui Segundo o cidadão aí Donos do Xbox desesperado Quero ver o que que acontece, né? Tô, curti Quero ver o que que eu tô desesperado, hein? Tá bom! Tô, curti Tô, curti E aí Parece o Renato Luz Vamos lá É Fui lagado né Sei lá Ó, eu Eu, como é que fala A voz tá um pouquinho distorcida aí E Eu vou fazer o seguinte Pra evitar Vamos pôr o seguinte aqui Cadê? Pra evitar uma dor de cabeça Alguma coisa aí Vamos Vamos pôr aqui assim, ó React Pronto Vamos lá Vamos ver o que que o cidadão tá É um, isso aqui é um short né Nem sei quem que é esse cara aqui Peraí, cadê? Ih, perdi Peraí O que que é o som? O que que tá sem som essa porra, hein? Sem som Peraí, vamos lá Coloca o dolinho na cara? Tá bom, peraí Vamos pôr Pegar Deixa eu pegar o Deixa eu pegar aqui Dolinho e PNG Peraí Dolinho e PNG Cadê? 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 Esse aqui tá bom, hein? Esse dolinho tá bom Esse que eu encontrei tá maneiro, hein? Esse vocês vão gostar Vem aqui assim Pronto, agora ficou maneiro Aí, ó Pronto Bom, vamos lá Já deixei o áudio Meio mexido aí E eu não lembro quem que mandou pra mim esse Esse vídeo E já faz tempo, né? Que eu não Faz tempo que eu não faço react, né? Então a galera falou Acabou os react Não, não é que acabou Acontece que É notícia jogando E acaba passando batido, né? Bom, vamos lá Donos do Xbox esperado RK Play Vamos ver o que ele vai falar Perdeu valor Jogadores de Xbox Como começar de novo? Peraí, peraí Deixa eu começar de novo Peraí A Microsoft já anunciou Não vai ter mais produção de mídia A Microsoft anunciou isso Caracas Então a Microsoft anunciou O cara já tá falando Como se ela tivesse lá anunciado Não foi, cara Não foi A Microsoft não anunciou nada Mas beleza Isso já gera uma série de problemas Mas isso só tá acontecendo Porque o Game Pass Ele praticamente substituiu A forma de venda de jogos Da Microsoft Só que qual é o maior problema Disso tudo? É que a galera que comprou O Xbox Series X Que queria, tipo Comprar muitos jogos usados Principalmente em mídia física Já que ele é o único videogame Da nova geração da Microsoft Que suporta isso Que, claro Tem uns melhores gráficos Ele não vai ter mais tanto suporte a isso Só que imagina Ele não vai ter tanto suporte a isso? Vai parar de funcionar a mídia física? Você que comprou esse console Você ferrou Isso porque o Xbox Series X No Brasil perdeu o valor Jogadores de Xbox estão desesperados Só pra você ter uma ideia É só entender a situação Meu Deus, cara O cara consegue falar um monte de desinformação Numa paulada só, né? Perdeu o valor? Tipo assim A mídia física não funciona mais Parou de funcionar É que eles anunciaram Como passe de mágica Nossa Você vê que o cara é bem leigo, né, velho? Está no Brasil A Microsoft já anunciou Não vai ter mais venda de jogo em mídia física Nossa, a galera da Xbox está super desesperada Nossa, afinal de contas Mídia física está vendendo a rodo Vende muita mídia física E aí quando a Microsoft anunciou que não anunciou nada Na verdade foi só uma Foi uma matéria que fizeram E eles não responderam Não falaram nem que sim nem que não Tudo indica que realmente não vai ter mais Mas agora por causa disso Está todo mundo desesperado, cara A maioria nem usa a mídia física, cara Está lá Quem usa a mídia física São os colecionadores E ainda usam um ou dois no ano, cara Que viagem, cara Que viagem, mano Nossa, uma série de problemas Nossa, acabou É, o O lance de não ter mídia física Já era tanto problema Que o Series S vende que nem água, né E o pessoal compra Sabendo que não tem mídia física E dane-se Meu Deus Ah, está doido Já, já entendi Já a sua Já entendi a sua Vamos pôr aqui o dolinho Aqui, ó Põe ele aqui, ó O dolinho grandão Põe ele aqui Põe o dolinho aqui E põe outra imagem aqui agora Vamos lá Vamos para o próximo react Que esse aqui lá não dá, não Lá não dá, não Deus me livre, cara É doido Só falasneira, cara Você vê que é fanboy, né É fanboy Primeiro ele mente Dizendo que a Microsoft Anunciou A Microsoft não anunciou nada Ela não anunciou Ó, e ao fim Não, não anunciou nada Ah não, sim Você vê que é fanboy De Playstation, né Você vê pelo jeito De ele falar aqui E o cara problematiza Uma coisa que a maioria Não está nem aí E outra Vamos supor que Vamos supor que realmente A Microsoft Tivesse anunciado Acabou a mídia física Ué Se ela fez isso É porque não vende Se não vende É porque as pessoas Não querem saber As pessoas não querem Comprar a mídia física A maioria está comprando Tudo digital, cara Essa é a realidade da vida É simples, cara Inclusive Inclusive Eu vi uma postagem Aqui Deixa eu dar um refresh Aqui Esse aqui é outro vídeo Que a gente vai fazer react Do flow Eu coloquei aqui Eu coloquei Eu coloquei Essas imagens na frente E o áudio está distorcido Porque Eu estou ligado Que esse flow games Eles tem o costume De De dar flag Ou de dar strike Entendeu? Então Eu coloquei a imagem Só para Mas enfim O nome do vídeo Para quem quiser saber Microsoft fecha acordo Com a Nintendo Por código O Fredark Já me mandou Isso aqui faz um tempinho Está me cobrando Pô, se ela faz React Já faz mais de uma semana Eu estou enrolando Para fazer esse react Aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver o que está rolando Eu não assisti esse vídeo Vou ver agora Com os senhores Então E obrigado aí Pelo Prime O Kratos X Games Mandou Qual que é a treta De hoje Hoje é react Vamos lá Vamos ver o que Eles estão falando aqui Vamos lá E essa semana Aconteceu muita coisa Nessa treta Chegou ao Flame War Chegou ao Flame War Virou big Chegou de fanboy Já precisaria de ser setivo Uma loucura Mas no página já? Não A semana piorou Perou Uma executiva Postou um meme Postou um meme É Baixaria 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 Então assim É, o que aconteceu? Pra começar, primeiro, que a Microsoft Teve julgamento, começou julgamento E a Microsoft falou depois As coisas que aconteceram, então Primeiro ela falou que, o que era óbvio Que eles não vão adquirir a Activision Brisa Sem o COD, isso não tem cabelo Até aí, tudo bem, né, isso é óbvio, né Ninguém vai comprar o negócio pela metade Aí você falou, ué Mas foi outro dia, eles falaram que não sabiam nem quanto COD Vendiam e pipipi Então, é Esse lance da Microsoft Falar que não sabia quanto COD vendia Blá, 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 isso aí foi uma Jogada da Microsoft Pra fazer, pra fazer com que A Sony ou eles corram Atrás, entendeu? A Microsoft não quis Dar de mão beijada Ah, vocês sabem que COD vende, as porcentagens Vem demais? Então vocês me dão mudada, eu não sei de nada não Não sei de nada, isso aí foi uma jogada É óbvio, né, cara? É óbvio É óbvio que eles sabiam Mas aí tem toda uma estratégia, né Na hora que você tá negociando Aí tem toda uma estratégia A Sony vai falar, não, o que vende bastante? Então prove aí, cara Prove aí, entendeu? É importante Você acha que é a Microsoft, você não sabe? É óbvio que ele sabia Claro Mas beleza Não vai adquirir a Ativisão Gris sem o COD Ok Tranquilo Aí Eles começaram a ofensiva Porque a gente tá vendo a Sony Fazendo tudo que pode pra impedir esse acordo E sendo bem cedida nas suas coisas E a Microsoft só tomando Aí dessa vez eu falo, não Vamos lá, vamos começar a gente a fazer Vamos ao ataque Então eles firmaram um acordo Com a Nintendo E com a Nvidia Que vão trazer o COD Por 10 anos Nessas plataformas deles Fecharam-se 10 anos de acordo Assim O negócio do COD no Nintendo Switch É algo que a gente tem que entender Como é que eles vão fazer Primeiro lugar Ninguém Ó, já tem coisa errada aí COD no Nintendo Switch A Microsoft não firmou COD Não prometeu COD no Nintendo Switch A Microsoft prometeu COD pra Nintendo Agora Como a Nintendo vai fazer Pra que aquele COD funcione É outros 500 Ninguém falou ali de Ninguém falou ali de Deixa eu arrumar minha câmera aqui Tá meio zoada aqui Ninguém falou pro Switch Entendeu? Aqui, agora sim Ninguém falou pro Switch O contrato é A Microsoft se comprometeu A levar o COD pra Nintendo Agora Como a Nintendo vai fazer Se vai ser esse Switch Se vai ser o próximo Aí é outros 500 Entendeu? Então E pode ser por xCloud Exatamente Pode ser por nuvem também Em nenhum momento Se fala De COD no Switch O que a Microsoft fez Foi um contrato Dizendo Ó, Nintendo Nós Nos comprometemos A trazer COD Pra vocês Ah, qual plataforma Que você Qual plataforma Ah, tem Switch De repente Vai ser um Switch De repente vai ser um Switch novo Tem rumor aí De um Switch novo Aí o COD vai tá lá Ah, não roda Por exemplo Você vê O Resident Evil 7 Control tá no Switch Vai falar pra mim Que Control roda Não Tá lá na nuvem COD pode ser a mesma coisa Pode colocar na nuvem Então Existem várias formas Amanhã depois Quando a Nintendo tiver um hardware Que suporta O COD O tamanho Blé, blé, blé Aí ele coloca lá Entendeu? O fato é que as vias Estão abertas Depende da Nintendo Ter o hardware Ou como ela vai fazer Entendeu? Aí já na pergunta Da Microsoft Se o Switch Não roda Não roda porra nenhuma Na pergunta da Microsoft A disponibilidade tá ali Aqui eles já estão Né? Já estão É É Distorcendo Porque a gente não quer Que rode a 10 FPS Sim E jogar por stream É complicado Jogar por stream Porque A possibilidade É fazer por stream E tal Mas isso não é problema Da Microsoft Você vai falando A Nintendo, cara A Nintendo não fez isso Com Resident Evil 7 Não fez isso Com o Control E daí? É problema da Nintendo A Microsoft Tá fazendo a parte dela A Microsoft Tá deixando claro Que ela não quer Transformar COD em exclusivo Ela tá se comprometendo Ó, Nintendo NVIDIA Ó, o jogo vai ser Multiplataforma Ela tá deixando bem claro Tá deixando bem claro Que É Ela não quer Transformar COD em exclusivo É Essa é o recado Só que hoje Isso não é possível Não, então Vamos ver o que eles vão fazer Mas beleza E ele tá falando Aqui, ó O O O O Mikali Que trancou a GT E ele tá falando Que Ah, nós não queremos COD a 10 FPS O Fortnite O Fortnite roda 8 O Fortnite Tem queda de 8 FPS Tá lá no Switch E aí? E aí? Quem tem que resolver Quem tem que resolver Essa bucha É Nintendo Eles que se resolvam lá Entregue um hardware melhor Lance um console Mais parrudo Se vira, cara Dá seus pulos É E tem um ponto também É Quanto jogos competitivos Nesse estilo Tem pra Nintendo Pro público da Nintendo Mesmo Eu acho que tem o Splatoon Que é o jogo que é Lá é bem, né? Bem competitivo Lá O pessoal joga É, não, não Jota joga Mas não tem essa coisa Competitiva Ele é mais É uma coisa mais slight É Um FPS Tipo COD Cara, sabe qual é O jogo mais competitivo? Tem o Apex Legends Lá Tem Fortnite No Twitch É o Smash Bros Ultimate Smash Bros Ele é competitivo mesmo Tem nada a ver com COD Nada a ver Apex Legends tá lá É competitivo Belo roiado E aí? E roda no Switch Overwatch Overwatch tá no Switch Overwatch, Apex, Fortnite Tá tudo no Switch, cara Não tem nada Todos esses jogos desse estilo Saíram no Switch Realmente não tem nada Muito páreo com COD Eu fico imaginando e entendo Não tem nada páreo com COD Como não tem nada páreo com COD Ganhando Acabei de falar aqui Tem o Apex Tem o QFPS Tem o Overwatch Tem o Fortnite Que são jogos competitivos Multiplayer E roda no Switch Roda peidando A forma Ela roda Mas tem Entenda ela já briga Só com ela Sim Ela tá vendo Essa treta da Microsoft E da Sony Ela tá assim Comendo pipoquinha Igual o Michael Jackson E de repente caiu no colo dela E caiu no COD pra ela Opa Continue se matando Claro aí O que ela fez com esse COD É É Impressionante Isso é uma cartada O que mantém o Switch O que mantém a Nintendo É os exclusivos Isso é verdade Se tirar Se os jogos da Se os jogos da Nintendo Você tirar os exclusivos Virar tudo multi Eu acredito Que as vendas Iam despencar De forma absurda Imagina os jogos Mario Splatoon Todos esses jogos Que é exclusivo do Switch Se ele saísse pra PC Saísse pra Playstation Para Xbox Cara Com certeza Uma boa parcela Das pessoas Iriam Tem uma galera Que gosta de portátil E tudo Mas eu acho que iriam vender Eu acho que Cara, acho que as vendas Iam até aumentar Porque a galera gosta De Mario e tal Se vendem Só o exclusivo No Nintendo Vende lá Trocentos milhões Se fosse muito Ia vender mais ainda Mas eu acho que o hardware Não ia vender tanto não A da da Microsoft Porque assim O lance da Nintendo Da GeForce Now Mas assim Tem um ponto aí Foi uma cartada Da Artifusion Na real Não foi a Xbox Que fez isso aí Então a Artifusion Não é da Xbox Exato Não é Foi uma cartada deles Mas quem estava lá Falando foi o Brad Mas o que isso muda Ai, foi uma cartada Da Artifusion Da Artifusion Os dois tem o meu Tanto a Artifusion Quanto a Microsoft Os dois tem o mesmo interesse Que é Que é fechar o negócio O que muda isso? Ai, foi uma cartada Da Artifusion Ih Tanto a Artifusion Quanto a Microsoft Querem fechar o negócio As duas estão Na mesma Na mesma linha de pensamento Entendeu? Então Se veio Da Microsoft Ou se veio da Artifusion Pouco importa Esse é o tipo Do comentário Totalmente Inútil Né Agora é óbvio Que todo o movimento Que a Microsoft Faz Está em comum Acordo com a Artifusion Né Ó, vamos fazer isso E tal Eles estão Né Na mesma Sintonia Tá Esse acordo Nós temos um igualzinho Para a Sony É só eles assinarem É, a Sony não quer assinar A Sony não quer assinar E aí Gerou o meme Ela está com o meme aí Mondória Bota o meme na tela Para gerar ver E quem fez o meme Foi quem? Nossa querida Lulu Chang Que tem aí, Monda No começo da pauta Já está falando Tá, sei o que Foi que falou Ela não Vê aí A série dela é Olha o meme Não é possível Não Não é possível Líder da Activision Publica meme Contra a Sony Em rede social Vai descendo aí Aí ó Monda Pode mostrar mais Nessa tela Aí ó Olha o meme Quer ver? Aí o meme Você abre Abre o tweet dela Aí É para quem? Eu vou traduzir aqui Para quem não Ela é a CCO Da Activision Blizzard Ela publicou o meme Sonha a bicicleta Aí Não aceita o acordo Garantindo o acesso De longo prazo ao código Aí cai no chão E se a gente Perder o acesso ao código Né? Deixa eu mostrar aqui Ó O meme Na verdade É uma sátira Né? Deixa eu pôr aqui Ó O meme É uma sátira Dizendo tipo A Sony A Sony Ela Em estado de negação Né? Ela mesmo Coloca Ela mesmo Se Se auto Auto-destrói Entendeu? Então Aqui tá ela Andando normal Né? E aqui ela Recusando aceitar O termo De 10 anos Enfiando um pau Na bicicleta E aí ele cai no chão Pensando Nossa E se a gente Perdiu acesso ao código Entendeu? E a própria Acho que A CCO Laceou Da Activision Compartilhou isso Nossa Deu uma treta Deu uma polêmica Ele se machucando Ele se machucando ali Ou seja O que ela quer dizer Autossabotagem Exatamente A Sony Está prejudicando A si própria A Sony Está sendo falsa É isso que ela falou Também Também Sendo falsa Não Cara Esse cara Só faz comentário Nada a ver Né? Esse Esse Ruivinho Né? Nossa Ele dá cada bola fora Cara A Sony Está sendo falsa Não A Sony Está se auto Sabotando É Hipócrita Ela falou isso Acusou a Sony De ser hipócrita Em tentar melar Essa negociação Que vai ser bom Para Ah Vai ser bom Para os guias Assim A A Activision Também exagera Quando fala Que isso vai ser bom Para Para a concorrência Não vai A gente sabe Como que não vai ser bom Para a concorrência Como que não vai ser bom Para a concorrência Não vai ser bom Para a concorrência Como não Cara Como que não vai ser bom Para a concorrência Hoje Hoje A Sony Está numa posição De liderança Inclusive O próprio Presidente Da Microsoft Mostrou lá 80% Do mercado Lá da Europa É de Playstation E vi 80% 70% E 30% É da Xbox E você vai falar Para mim Que a aquisição Da Activision Não é bom Para a concorrência Não vai Não vai trazer Uma 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 disparidade Melhor Não vai trazer Equilíbrio Pô Claro que é ótimo Cara Meu Deus Cara David Jones Falando que não vai ser bom Para a concorrência Claro que vai ser bom Cara Vai ser ótimo Cara Vai O que vai acontecer Vamos lá Vamos lá O COD vindo para o Xbox Vai for Já está né Já vai forçar a Sony A ter que se mexer Cara A Sony vai ter que se mexer Pera aí gente O COD ali Já Agora o COD Eles vão ter que se mexer Meu chapa Eles vão ter que sair Desse estado aí E falar Pô Cadê o Resistance Cadê o Qzone Cadê o O Que o Que o O Resistance Que é FPS O Cadê Como é aquele outro lá O Que o O Zone Resistance Tem um outro jogo Também de FPS Agora não lembro na cabeça Eu lembro os dois Que o ZONE Cadê A Sony tem FPS Só que tem que investir Cara Tem que investir Não deu certo em um Vamos tentar de novo Vamos fazer o outro Vamos melhorar Mas não quis saber Se acomodou com o COD Vai falar que não é bom Para concorrência Claro que é bom Cara Claro que é bom A Sony está acomodada Com o COD Tem o Destiny Agora né Tem o Destiny Ela pode lançar um Destiny novo aí Sei lá Ou um jogo similar Estilo 10 Acontece que do jeito Que está a situação atual A Sony está extremamente acomodada E olha que interessante Essa questão da acomodação O Game Pass Veio bem depois Da Da Antiga Gaikai Que depois virou PS Olha só que engraçado Era Gaikai Depois virou PS Now Depois não virou Pornhuma Mudou Agora é Plus Essential Plus Não sei o que Deluxe É um daquelas Plus lá Inclusive tem React No canal Da porcaria Que é esse serviço De streaming Da Sony E você vê que Eles não investiram Nada nisso Por que a Sony Não investiu nada Em streaming Por que a Sony Não investiu em serviço Porque ela está acomodada A geração do ano Ela passou o rodo O Play 4 passou o rodo No ano Ela se aproveitou De um monte de falha Que foi um desastre Foi um desastre O Xbox One Foi um desastre O lançamento TV Aí você vai falar O Rink não é bom Para concorrência Claro que é bom O código Vindo para o Xbox Vai fazer com que A Sony se mexa E para que a Sony Se mexa Tome uma postura Você tem que pegar Onde mais aperta Não adianta nada Vou tirar Sei lá Tirar um jogo Transformar em exclusivo Um jogo que o pessoal Cagou Um jogo que não tem Tanta importância Na receita da Sony Sei lá Pegar um jogo Sei lá Um jogo do Xbox Que está lá Minecraft Minecraft Vem que Minecraft é grande Vamos pegar o Minecraft Dungeons Por exemplo Nossa Microsoft Vem que vem na plus Tira o Minecraft Dungeons Da Sony Não vai me dar porra nenhuma Não é Entendeu? Ah é Esse Meg E aí é o Como é que chama esse jogo? É o Não é Meg Tem um lá Que é em terceira Socon Socon Tem aquele Socon Também Que é no TPS Cara A Sony tem jogos Sim Tanto TPS Quanto FPS Que infelizmente Que infelizmente floparam No Play 3 Mas ela tem franquias ali Que poderia trazer de volta Renovar Investir Entendeu? Agora O que ela está É incomodada Mas a Sony realmente Está tentando impedir E aí a Sony É hipócrita Porque a Sony Passou os últimos 20 anos Comprando conteúdo exclusivo De outras empresas Até hoje tem um monte Agora Agora será que sai Conteúdo exclusivo A gente vai ter O Silent Hill 2 Remake Para fazer o Silent Hill Até agora Só tem para prestation Então assim A Sony está comprando Exclusividade Há muito, muito tempo Então Parece hipócrita Eles Quererem impedir o negócio O que eles fazem? A Lulu Chang Lulu Chang Lulu Chang Assim Ela está certa Lenda O meme está certo É Só que é muito bizarro Ver um executivo Se level Ela é CCO Se level Falando dessas coisas No Twitter dela Mas ela chegou No nível Ela chegou nesse nível Ela chegou nesse nível Então Mas acontece o seguinte Isso aqui é outra coisa Que eles colocam Em Deus a mim Ah Um Cici level Como se ela fosse O que ela é? É um ser humano Igual a nós Só porque ela está Em um cargo Ali na empresa Ela tem algo especial Ela está numa Numa dimensão Ultra Mega Blaster Não Não cara É claro que tem coisas Que se ela fizer Que foram muito ofensivas Pode repercutir mal Mas zoeirinha assim É um ser humano Igual os outros Não muda nada Essa mania do ser humano De querer colocar Oh não Ela é CIO CIO Ela está em patamares altos Não existe isso Isso é ilusão É ilusão Como se a pessoa Fosse ou Ela fosse melhor Que qualquer outra É ser humano Igual os outros Mija Caga Peida Se bobear Fica doente Não muda nada A diferença é que ela tem um cargo Com uma responsabilidade maior Que gerencia muitas pessoas Mas isso não faz dela Oh Nossa Ela não pode Mas a gente pode cobrar ética Nesse nível assim Nessas discussões Por exemplo A gente está falando Que a Sônica é hipócrita Por exemplo Você falou que ela comprou Eu acho que tem que comprar mesmo Todos os estúdios que ela puder Claro É hipocrisia sim Mas tem que fazer É um mercado predatório É Eu acho que todas as maiores Que a gente tem Só que assim Eles podem fazer Desde que eles deixem o concorrente fazer também Exatamente Mas o negócio é que O que eu acho engraçado Porque Desculpa Todas foram hipócritas A hipocrisia reinou Do lado da Microsoft Do lado da Sony Aí a Sony inventa a desculpinha A Microsoft inventa uma pior ainda Agora começou a baixaria mesmo A gente está vendo meme Mas o que eu acho engraçado É que assim cara Meme cara E desde quando meme é baixaria Meme cara Meme não é baixaria Meme é zoeira Meme agora é baixaria Ah Baixaria quando parte Para ataque pessoal Para cenas grotescas Para nudez Aí tudo bem né Meu Deus do céu cara O que é É verdade Claro que é O que isso adianta Uma grande comparação Foda Essa grande comparação Não tem moral galera Ela não vai Ela não vai se importar Essa chamada hipócrita Ela não está querendo Exato E esse é nesse momento Mas a empresa Empresa nenhuma Está preocupada com isso Entendeu Essa de ser hipócrita Essa conotação Ah hipócrita Não sei o que Isso é para pessoas A empresa A empresa não existe Na verdade Não existe o ser Na empresa O que existe São pessoas A gente vê o lado Mais sombrio Das empresas Totalmente Não amigo Na hora de partir Para cima É mercado Não tem A Sony tem que ser boazinha E a Microsoft Tem que ser boazinha Não existe bonzinho Não existe ruim Existe em dinheiro Falou aqui A Sony Conseguiu o que eles queriam Já Já atrasaram tudo Já atrasaram tudo Mais um ano Empataram Mas isso já era previsto Mas isso já era previsto Mas isso já era previsto Você acha que a Microsoft Sabia que a Sony Agir dessa forma Que ia ter todos Esse Como é que fala Esse embaraço Olha o Luiz Está comentando aqui Mas tem a imagem Perante o consumidor É A imagem conta Só que o seguinte Né Luiz Enquanto estiver vendendo Por mais que a imagem Esteja ruim Se estiver vendendo Dane-se Olha o caso Da Activision Como é que estava A imagem da Activision Aquelas polêmicas Lá de assédio Aquele tal Activision lá Os caras Olha o nível Das denúncias Os caras ficavam Entrando lá Na sala de maternidade Para ficar vendo Peitinho Estava nesse nível A negócio Ali estava Estava um caos A ponto do estado O estado da Califórnia É processar Activision Aí eu pergunto Você acha que eles Estavam ligando Você acha que o Bob Kotick Estava ligando Está nem aí Dane-se Pode estar quebrando Pau lá Saindo na voadora Jogando granada O nego está fazendo Um inferno Por que? Porque tem O que importa Para o emprego No final do mês Lucro Pô Esse mês aqui Esse mês aqui Lucramos Sei lá Esse mês aqui Deu 500% de lucro Outro mês 600 lucro Ah os caras Estão se matando Lá explode Jogar uma outra bomba Lá tem um cara Trepando em cima da mesa Lá tem um cara Que cagou Não tem problema Vai Vai vir tocando aí Não importa Dinheiro entrou Empresa sim Pode estar acabando O mundo lá Importante é o final Final do mês Positivo Continua Eles só vão se preocupar Com a questão moral Ética Blé 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 Quando a merda Se tornar um negócio Colossal E quando tiver prejuízo Entendeu? Então Isso foi em janeiro Do ano passado O João Andrade Falou aqui Os executivos da Activision Só querem tirar o deles da reta Cheio de escândalos Exato Isso é uma coisa Que já foi avaliada Sim, sim Eles vão querer tirar mesmo É óbvio né Se a Microsoft Conseguir adquirir A Activision Blizzard O governo Lá da Califórnia Que tava processando eles Já conversou com a Microsoft A Microsoft prometeu Que vai resolver os problemas lá E eles confiram a Microsoft Nesse aspecto Então assim Se essa parada não acontecer Um monte de executivo Da Activision Pode parar na cadeia Então assim Eles querem mais aqui Essa coisa Inaprovada Pelo amor de Deus O próximo negócio aí Lógico Mas só que muitos ali Vão ser mandados embora A Microsoft Com certeza Vai ter uma limpa Ali na Activision A hora que Chegar na mão Da Microsoft ali Por enquanto É aquela coisa Não, não A gente vai ver Não Tudo tranquilo Bomzinho A hora que a Microsoft Realmente Agora você é dona oficial Ah meu filho Aí já era É e outra coisa A investigação Segundo eles Aqui não Porque adquiriu A Microsoft Adquiriu a Activision Como passe de mágica Plim, plim, plim A investigação Capou Lógico que não A investigação Continua Dane-se Se foi vendido Ou não foi O que foi O que foi levantado De prova As denúncias Que foram feitas Vão ser apuradas E acabou Sempre foi uma guerra Sempre foi Desde que começou Sempre foi Desde a época Lá do Super Nintendo Mega Drive Sempre foi uma guerra Cada uma Tá puxando o seu Todas estão Galera Ah, isso é uma guerra São duas empresas gigantescas Que querem se manter no topo A gente tá falando Do jogo que movimenta Dito mercado Que é o COD Um dos, né Dito mercado E o COD é muito grande Qual a novidade disso? Qual a novidade? Essa de Ah, hipócrita Ah, duas empresas Se matando no mercado Predatório pra caramba Que você tem que fazer isso Você tem a sua empresa Eu tenho a minha Você não vai brigar por ela? Eu vou brigar, cara Tá certa, Sônia O problema Mercado predatório, cara Eu não sei até que ponto Eu concordo com isso, cara Mercado predatório Eu não sei o que ele quis dizer com isso Sabe? Seu Cross falou que o mercado predatório Não, o mercado Ele é regido Pelo interesse das pessoas, cara A gente acabou de ver A questão aí da mídia física Nossa Por que que Tudo indica, né Não tem nada oficial ainda Por que que tudo indica Que no futuro A gente não vai ter Independente de ter oficial também Não, no futuro A gente sabe que no futuro Não vai ter mais mídia física Por que? Porque as pessoas Não tem mais interesse As pessoas não consomem Mais aquilo Da mesma forma Que foi com fita cassete Com VHS Quem que compra fita VHS? Quem que compra DVD? Blu-ray? É só um nicho Ele é minoria Grande massa Que movimenta o mercado O grande público Que tá lá jogando ativamente Tá cagando pra isso, cara Tá cagando A questão do mercado Quem recha o mercado É nós, consumidores Se nós, consumidores Continuássemos comprando Mídia física Não ia acontecer nada disso Entendeu? O problema é que O nível que chegou Essa briga Ela passou de uma parada séria É o que eu falei, né A gente começou aqui A gente começou aqui Falando sério disso, né A gente começou aqui Tipo, ano passado, né Hoje a gente ri Porque chegou no nível De a gente ver Memezinho de bicicleta Sabe? Não, e é bizarro Porque assim, tipo A Microsoft Falou várias coisas Que depois a Sony Foi lá e desconversou A Sony falou várias coisas Que a Microsoft desconversou Não tem nada esclarecido Está no impasse E... E vai continuar no impasse Até chegar A coisa só vai deslanchar A hora que chegar Na mão do juiz, cara Óbvio Cada um tá puxando o seu, né Qual que é o grande lance Pra Sony? Incomoda ela Sim O fato Sim Por mais que pode Continue no Playstation Por mais que pode Entre no serviço da Sony E a Microsoft até pague Pra entrar no serviço da Sony Não, a Sony não quer Não quer Ela não quer a ideia De ter a soberania Dela Ameaçada Ameaçada Outra coisa importantíssima Também que foi revelada É o famoso status quo A partir do momento Que você chegou no topo ali Você quer manter o status quo Ninguém quer mudar, entendeu? É óbvio Toda mudança gera incômodo Toda mudança O acordo entre Code e Playstation Que existe Desde que lançou o Playstation 4 Do Mark Acabou Não vai ter mais O que é óbvio Agora isso aqui Ele falou viagem Pagar pra entrar no serviço da Sony Que ele viajou na maionese Mas beleza A gente imaginava, né? Mas ele já anunciou Acabou Não vai ter mais Então assim Isso já vai ser um baque grande pra Sony Já vai ser uma porrada Sabe? E aí Aí Eu não sei a opinião de vocês sobre isso Mas vamos lá O A Microsoft anunciou uns números Falando da superioridade do Playstation no mundo Falou que o mercado europeu É 80 a 20 pra Sony O mercado global total É 70 a 30 pra Sony E o Japão é 94 94% Que isso 96% 96% Contra a A Microsoft A Microsoft Tem o Nintendo Então exatamente Aí que tá Eles excluíram a Nintendo Eu não sei Que essa exclusão da Nintendo Foi Porque os reguladores Falam que não precisava O que eu acho meio bizarro Porque assim Cara Pode não ser um competidor Totalmente direto Mas em algum Cara Quando lança um jogo indie Para as três plataformas Vende mais no Switch Vende mais Então assim Tá mas peraí cara Você tá comprando um jogo indie David Jones Não Cara Você não falou isso Meu Deus Ele tá comparando Ah mas quando sai jogo indie Vende mais no Switch Meu Deus Cara Você quer comparar jogo indie Com Blockbuster Cara Com Hogwarts Legacy Com COD Você quer comparar com Com os grandes jogos Que tem investimento Ah pelo amor de Deus Ah pelo amor de Deus Ah pelo amor de Deus Meu Deus Cara Mano Pô Sem contar o valor dos jogos O marketing Cara A ficar A ficar A Microsoft A Microsoft Não colocou Lá no gráfico Lá Nintendo Porque não tem nada a ver Com a equação O problema Não é a Nintendo A Nintendo Aceitou o contrato De boa O problema É a Sony É a Sony Que tá Enchendo o saco Pra que colocar a Nintendo Ali no gráfico Cara Foda-se a Nintendo O problema É Xbox E Playstation O que aqueles gráficos Mostraram É a participação Do Playstation Em relação ao Xbox Que é o que interessa Não adianta Colocar Nintendo Colocar PC Lá O que que tem a ver Cara Agora o David Jones Tá sumonando Ah não Mas que o indie Vende mais lá Tá Pode pegar Pega todos esses indie Pega todos Todos os indie Todos Pega tudo Um COD Passa o roto Em tudo isso aí Cara Um COD Um GTA Passa o Roda em tudo Cara Tudo Olha o Hogwarts Legacy Duas semanas Doze milhões Cara Multiplataforma Não tem como comparar Cara Nossa Eu gosto muito De jogo indie Mas A gente tem que saber O jogo indie É um jogo Que tem bem menos Orçamento Não tem um marketing Tão forte Tem vários Fatores ali Que são bem Inferiores Não tem como comparar Né cara Ele colocar na mesma Balança Pô É Isso é foda É duro Cara O Celeste Ele lançou Não considera Porque Perto de um AAA Não faz nem cosquinha Não faz cosquinha Cara Um AAA Vende muito mais Rende muito mais Tem O Scopo Um Assassin's Creed É mais de dois mil funcionários Cara Pra fazer um Assassin's Creed Cara Nossa E sem contar Isso aí que você também está comentando Não é Joe Também tem essa questão Que ele está comentando aqui E já foi explicado Pra FT6 e CMA Que eles não consideram a Nintendo Porque a Nintendo Tem um outro segmento É um mercado diferente A Nintendo segue No segmento portátil Embora Tem ali Embora Fala que é um console de mesa Mas é um híbrido Pra mim é um portátil Mas enfim As plataformas Talvez Cara O Hades lançou primeiro No Switch PC É O Hades é Então como que ele tem Nossa Nossa A Hades lançou primeiro No Switch PC E daí Cara E daí Nossa A Hades lançou Tá E daí Foda-se Um AAA Passa o rodo em tudo Um AAA Tem um impacto Um Hogwarts Legacy Com 12 milhões Tem um impacto Milhões de vezes maior Que o Hades Cara Aff Caralho Mano Então assim E eles tiraram da conta Porque se eles botassem na conta Não ia mudar nada É 40 é pouco Eles omitiram a Nintendo Por que você bota Você fala assim Porra A Sony tem 40 A Nintendo tem 40 Mas a Microsoft tem 20 Porra A Microsoft está devendo aqui É Lógico E num ano que lança Zelda Vende muito Loucura Então aí tem um número importante Nesse mercado Cara Esse rapazinho Do canto direito Aqui Não sei o nome dele Cara Esse cara Só fala besteira Cara Meu Deus Ai Meu Deus Do céu Cara Só fala Besteira O cara sumulou Zelda Do Switch Ai meu Deus Ai cara Eles estão desconsiderando É É longe de desconsiderando Não está fora da equação Cara Está fora da Nintendo Não está na equação Cara Todo Todo trâmite Todo Enrosco É por causa da Sony É Playstation Xbox A Nintendo Não tem enrosco Por que vai colocar ele na equação Cara A briga não é com a Nintendo A briga não é Não faz o menor sentido Ah mas vende Zelda Tá Foda-se E daí E daí E daí cara Não é Não faz parte da equação A briga não é essa Não tem nada a ver Meu Deus Cara Cada bola fora Esse cara dá Até vergonha Porque É o que a gente sempre fala Porque existe muito Essa discussão De Ai Não pode Ai Ética Ai Olha Aquela empresa É vilão Não tem vilão A Microsoft Quer fazer o dela A Sony Quer fazer o dela A Sony Vai tentar atrapalhar E a Microsoft Vai tentar conseguir E vai conseguir É Apple E vai conseguir Né Porque Isso que a gente viu hoje Talvez seja Da Microsoft Fazer esses acordos Talvez seja Mais um avanço Depois de meses Dessa negociação Porque só ficou Discussão 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 Esse foi um avanço E é muito legal E eu quero perguntar Pra vocês Porque Com essas decisões E aí o que a gente pode julgar Da Sony É as decisões dela E a gente julga Como consumidor E como consumidor Não tem como Não torcer Pra Microsoft Concluir isso Porque Tudo que a Sony Tá fazendo É birrinha É Ela quer atrapalhar E é esse o ponto Não Não é birra não Eu discordo Ela tem que fazer Ela tem que fazer Tipo Isso se chama Proteger os interesses Ela é obrigada Ela não pode assistir Simplesmente A Microsoft E comprar o code E ficar Vai lá Tem que fazer Só que É feio Não é birrinha Não é isso Ela tá defendendo Os seus próprios interesses Ela tá lutando Com tudo que ela tem Pra Pra não deixar O concorrente crescer É aquele que acabou De falar Guerra Não é eu não Uma simples birra Não cara É uma questão É uma guerra Eles mesmo falaram Que é guerra Então Se é guerra Se realmente é guerra Uma tá brigando Pela outra Não tem nada a ver Com birra Tem a ver com espaço Com território Tem a ver com Perder Perder espaço Tem a ver com Pocode Indo pro Game Pass Eles vão ganhar Muito território Vão ganhar muito espaço O jogo vai estar Extremamente acessível Vai desvalorizar O nosso Vai desvalorizar O nosso produto O nosso serviço O Playstation Vai ser desvalorizado É óbvio O cara vai falar Pagar 300 contos Pra jogar quadro No Playstation Ou jogar no Game Pass Há uma desvalorização Entendeu Vai dar uma Vai dar uma Uma É aquilo que a Sony Falou Na resposta pro KD É um ponto de inflexão Vai mudar Vai balancear o negócio Então não tem nada a ver Com Ah é uma birrinha Ela tá fazendo só porque Não cara Não é birrinha não Ela tá defendendo dela Ela tá na luta ali Certo ou errado Isso aí é outros 500 Ela tá defendendo O interesse dela E ela vai fazer de tudo O próprio Phil Spencer Falou isso né A Sony Ela O jeito dela crescer É É diminuindo a Xbox E é assim que funciona Cara Não é horrível Mas o que acontece O que eu já vi Eu já vi muito na internet São pessoas que só tem Playstation E falam Caralho A gente tá com medo Porque A gente pode não jogar mais COD Vou ter que comprar um outro Video Game pra jogar COD Então claro que A base de fãs do Playstation É É isso que O que que é isso Que o David Jones falou Gerou Tá gerando Uma 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 incerteza Uma desvalorização Peraí Pô Vai sair no Xbox Lá de repente vai estar mais barato Vai gerar uma desvalorização É óbvio que a Sony vai perder espaço Com isso Vai perder espaço Vai perder valorização Não vai ter mais um marketing lá Então É óbvio né cara Entende que a Sony tá fazendo por eles Não tá não Tá fazendo por ela mesmo Mas 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 sempre foi por eles Você acha que a Sony faz por quem? Em prol da humanidade? Sempre foi A Sony tá fazendo em prol dela A Microsoft dela Não existe Ah a Microsoft faz em prol Da humanidade Dos passarinhos Dos voadores Ninguém tá nem aí com isso não Cara O cara não tá brigando pelo seu Meu Deus cara O Playstation 5 agora né É Daqui um ano Dois anos O COD não vai ter mais No Playstation 5 Aí eles Em nenhum momento falaram isso Já tá falando um monte de asneira Desde o começo dessa brincadeira A Microsoft sempre bateu na tecla Que o COD não vai ser exclusivo Bateu na tecla Mas os caras insistem Em falar isso Ai meu Deus cara E os 10 anos? Os 10 anos não existe Luiz Não existe Eles ficam putos mesmo Porque eles investiram Uma grana Pra comprar o Playstation E agora não vai ter mais É eu acho que o que mais incomoda a Sony Mas quem falou que não vai ter mais cara A Microsoft O Phil Spencer já falou um trilhão de vezes Que não quer E não vai fazer Não vai tornar COD exclusivo O problema não é esse O problema não é o COD ser exclusivo O problema é o cara no Playstation Se sentir um otário Porque ele pagou 300 pau do jogo E o cara tá jogando na assinatura É esse o problema O sentimento Fala puta Gastei 300 pau aqui E os caras jogando De graça Que não é de graça né Entre aspas né Pô os caras tão jogando lá Todos os COD Pagaram Pagaram só uma assinatura Tão pagando lá 40 pau por mês 55 pau por mês Eu tenho que pagar 300 conto Entendeu Eu acho que COD vai continuar tendo Do jeito que tá no nível Que tá agora Eu acho que COD vai continuar sendo Multiplataforma O que mais incomoda a Sony Mas já falaram isso Cabruno Já falaram que Que vai continuar Pra mim o ponto principal de incômodo é Os jogos saírem no Game Pass Quer dizer É isso COD sai pro Playstation normal ali Com todos os conteúdos Sim O Xbox Ó tá aqui dia 1 Game Pass Isso pra Sony É um piolho É um piolho É um pesadelo É isso Isso é verdade E é o que você falou aí Tipo Ela tá há duas décadas Com uma Microsoft Diz dominando A gente já falou Por que que eles não botam Na Playstation Plus Como que chama? Ou o modelo do meio O Extra Extra Bota no Extra Que é mais barato Que o Deluxe Lá E bota no Xbox Sem peça Ai meu Deus do céu Esse cara não falou isso Ah não Chega cara Pelo amor de Deus Acabar com isso aqui Tá doido Pelo amor de Deus Quero só falar merda A Microsoft Vai investir 70 bilhões Pra depois pegar o COD E colocar no serviço Da Sony Vou até interromper A gravação aqui Não dá não Não, não, não Chega Pelo amor de Deus Não dá Não dá Não dá não Ô louco Você tá maluco Eu não aguento isso aqui não Meu Deus O que que é É quinta série Quinta série Essa porra aí Tomar no cu Puta que pariu Nossa O cara tá perdidaço Não tem nem noção De nada Nada O cara tá perdidaço A empresa vai Vou fazer isso mesmo Vou investir Uma puta de uma grana Pra colocar no serviço Deles lá Beleza Show de bola Ah não dá não Só Isso é Vou te falar Viu cara Isso porque Isso porque Eles acabaram de falar Que é guerra O Cross falou Não Eles estão em guerra Tal Ah Pois é Joel É isso aí Essa é a realidade Uma galera Que tem um alcance Tão grande Só fala besteira Só besteira Uma bobagem ali Só as neira Tá doido Galera Vou encerrando aqui Que pra mim Deu já Tá doido Não dá não Como é que chama Esse vídeo aí É O nome do vídeo Aqui Bom galera Vou indo nessa Um abraço Valeu